Não tenho nada para lidar De afastar toda a tristeza do seu caminho Porque eu não tenho nada para lidar Mulher, eu não tenho dinheiro para lhe presentear Quanto que eu posso lhe dar e até posso jurar que vou lhe dar carinho De afastar toda a tristeza do seu caminho Sou camado por você e você não me dá bola Quero ser o seu Romeu Julieta, o seu mulato trajola Eu lhe adoro, eu lhe cloro, eu lhe chamo de meu, de meu, de meu benzinho Já mandei construir um barraco, aonde será nosso ninho? Porque eu não tenho nada para lidar Mulher, eu não tenho dinheiro para lhe presentear Quanto que eu posso lhe dar e até posso jurar que vou lhe dar carinho De afastar toda a tristeza do seu caminho Porque eu não tenho nada para lidar Mulher, eu não tenho dinheiro para lhe presentear Mas o que eu posso lhe dar e até posso jurar que vou lhe dar carinho De afastar toda a tristeza do seu caminho Sou camado por você e você não me dá bola Quero ser o seu Romeu Julieta, o seu mulato trajola Eu lhe adoro, eu lhe cloro, eu lhe chamo de meu, de meu, de meu benzinho Já mandei construir um barraco, aonde será nosso ninho? Porque eu não tenho nada para lidar Mulher, eu não tenho dinheiro para lhe presentear Mas o que eu posso lhe dar e até posso jurar que vou lhe dar carinho De afastar toda a tristeza do seu caminho Sou camado por você e você não me dá bola Quero ser o seu Romeu Julieta, o seu mulato trajola Eu lhe adoro, eu lhe chamo de meu, de meu, de meu benzinho Já mandei construir um barraco, aonde será nosso ninho? Já mandei construir um barraco, aonde será nosso ninho? Já mandei construir um barraco... Aonde será nosso ninho?